Hoje eu vou colocar um ou um outro foco, vamos mudar a dinâmica aqui. Vou manter a cliente para dar o padrão, ela vai ser cliente de amarelo. E aqui a dinâmica será de uma empresa familiar. E aí eu vou dar a seguinte característica, baseado nos inúmeros casos que eu já atendi de empresas familiares. Então eu vou colocar duas dinâmicas aqui que são muito comuns. Então nessa dinâmica, nessa primeira imagem que eu vou mostrar para você, vai ser o quê? Não é na primeira, nas duas, vão ser os mesmos elementos. Então eu vou descrever os elementos para você. A cliente que é de amarelo, a empresa familiar que é azul, é um elemento subjetivo azul, não é figura humana. Tem o pai e a mãe da cliente que estão em vermelhos. O pai é quem criou a empresa. Então a empresa já existia antes do casamento. Então o pai já tinha essa empresa, que era uma empresa que veio da família de origem dele, que era do pai dele. Então não foi o fundador. Isso também é importante, esses dados são importantes quando você trabalha com empresa familiar. Então ele não é o fundador. Então está lá, essa empresa veio do pai dele. Então ele já tinha essa empresa. Então a cliente é amarelo, os pais em vermelho, a empresa em azul. E eu coloquei também um outro elemento em verde, que também não é um elemento humano, que representa os objetivos de vida da cliente de amarelo. Verde são os objetivos de vida. E aí eu vou colocar aqui duas imagens. Já vou colocar as duas imagens. E observe a dinâmica que você consegue ver dentro dessa imagem. Ok? Preste atenção e analise. E aí, na imagem 1, você está vendo? A cliente de amarelo está focada onde? Na empresa familiar, que é do pai. Ainda não é dela, mas é do pai. Mas ela trabalha lá e adivinha qual é o futuro, qual é o foco da vida dela. Tanto é que ela está mais perto ou mais longe da empresa em relação ao pai. Outra dinâmica interessante. Eu falei que a empresa é do pai. Veio da família do pai. Mas se você olhar, quem é que está mais perto dessa empresa? É o pai ou é a mãe? E aí é interessante que, conforme vai investigando, adivinha quem comanda de uma forma oculta essa empresa. Que ela olha, essa mãe está olhando a relação desse pai, da filha e da empresa. E aí é interessante que é muito comum em empresa familiar ter um comando que muitas vezes não trabalha na empresa, não tem a propriedade da empresa, mas, propriedade que eu digo assim, não é dono, não é sócio, mas tem um comando oculto. E é muito comum esse tipo de dinâmica. E aí, olha só onde foi parar os objetivos da cliente. Os objetivos de verde estão distantes, fora do foco dela e olhando para fora da empresa. E agora, se ela seguir os objetivos dela, ela fica na empresa ou não? E ela vai conseguir sair desse foco? E aí eu vou te dizer assim, presta atenção e veja. A mãe está olhando para onde? Diretamente para ela. Se ela sair desse lugar e for em busca dos objetivos, qual seria a reação desses pais? Autorizariam, ficariam felizes da vida? Ou, será que você agora tem que tocar empresa? Você vai ter que cuidar de tudo isso que é da família? Os conflitos estão aí, o conflito está bem evidente nessa história. E aí, você tem elementos para fazer diagnósticos e tratamento. Ela está aqui seguindo um projeto que foi colocado tanto pelo pai como pela mãe. Mas, no fundo, ela queria mesmo ir embora e ter os próprios objetivos. Ela é feliz? Ela está realizada? Ela vai se dar bem? Como é que ela vai poder solucionar esse conflito? Eu vou dar uma dica aqui também. Frequentemente, quando tem um conflito muito grande, sabe o que acontece? A pessoa, quando assume a empresa, dá um jeito de quebrar a empresa para não ter mais o que tocar. Outra coisa, se ela não consegue quebrar a empresa, ela quebra a si mesma. Então, geralmente, ela adoece, desenvolve algum problema para justificar, para não cuidar da empresa. Outra situação é, abro mão do que é da minha vida e sigo uma... Vou colocar assim, esse castigo, essa missão que os outros me fizeram. E aí, se sente como uma prisioneira, mas eu tenho que fazer é isso, a minha vida é isso. Então, ela abre mão de tudo que tem prazer para ela, para cumprir aquilo que esperam dela. Bom, já viu, né? Você olhando para isso, já dá para ter uma noção. Agora, olha para a imagem 2. Na imagem 2, os mesmos elementos, mas veja que a posição está diferente. A empresa está olhando para um vazio entre pai e mãe. Aqui, nesse caso, por exemplo, se explora, você vai descobrir que essa empresa muitas vezes está olhando para o fundador. Eu não falei que essa empresa tem a ver com o pai do pai, que foi ele que montou a empresa. Então, nesse caso, é comum a empresa estar olhando para esse pai do pai ou para alguma outra dinâmica que exista. É questão de investigar na história e colocar novos elementos. Mas, observe, existe uma distância entre o pai e a mãe. Então, é como se fosse uma separação. O pai olha para a empresa. A mãe também olha para a empresa. Veja, os dois estão. Estão separados, mas o que une os dois? A empresa. Em casos assim, muitas vezes, evitam-se. Então, assim, tem um problema assim. Ah, não se separa, porque senão isso vai dar problema financeiro. Aí, melhor para evitar problema financeiro, a gente fica tudo junto. E assim por diante. Ou então, separa, mas mesmo assim a mulher ainda continua olhando para a empresa e dizendo que essa empresa também é dela, que ela tem um monte de coisa nessa empresa, que ela só evoluiu e assim por diante. Olha como é injusto. E assim vai. Então, tem muitas coisas. Aí, tudo depende de cada caso, de novo. Mas, olhando, tem uma separação. Quem está próximo da empresa é ela, a cliente. Mas, observe de novo. Onde estão os projetos de vida dela? Os projetos, nesse caso, estão fazendo o quê? Olhando para a mãe. Ela olha para a empresa, mas o projeto de vida é olhar para a mãe. Adivinha o que vai acontecer? Ela vai assumir a empresa e, no final, vai oferecer os ganhos da empresa, aquilo tudo que ela tiver, para a mãe. Então, é uma coisa, uma dinâmica também agora, que o projeto de vida dela é voltar para o passado. Eu vou colocar a seguinte situação. Para as duas imagens, onde você colocaria um possível marido e filhos para essa mulher? Tem espaço? Como é que isso funcionaria? Qual o futuro dessa empresa? Qual o futuro da cliente? Essa empresa, ela está focada nos clientes? Ela está focada no mercado? Ou essa empresa está mais focada nas dinâmicas internas da família? Essa empresa tem tudo para crescer? Ou tem tudo para dar problemas e afundar? Bom, vão refletindo aí. Hoje foi uma reflexão em cima de empresas familiares e constelação. Um grande abraço e até amanhã.